E aí, mano, esse goleiro é fraude. E aí, viado, já estou descendo, já, cusão. Vai, mano. Vou encostar, pode falar. E aí, Pedrinho, vamos dar um olhê ali, viado. O que eu leio? Não, viado, tenho fraude hoje, tenho que estudar ainda, vou para a escola, dá não. Vai encostar, viado? Não vai encostar. Fala, fala. Vou estudar, o que você não faz? Vou cair pro goleiro aí. Tem que estudar, viado. O que está ligado? Cadê? E aí, Pedrinho? Você é louco, cachoeira? Tá vindo igual um jato mesmo por cima das nuvens. Quando você foi ver, já passou. Já foi. Entendeu? Mas nada mesmo esses cara aí, hein. Novinha que a mamarra, antes eu já te digo. Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto. E não para, vai devagar que eu tô gostando. E a novinha tá adorando. E a novinha tá adorando e me excitando. Oi, mama, devagar e bem devagarinho. Oi, mama, 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 bem devagarinho. Mama, 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 bem devagarinho. Esse é o Dizê Pereira, tá tocando o pontinho. Mama, 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 bem devagarinho. Mama, 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 bem devagarinho. Novinha não para, engole tudinho. Mama, devagar e bem devagarinho. Oi, mama, 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 bem devagarinho. Mama, 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 bem devagarinho. E não para de lambuzar que eu tô gozando. E a novinha tá adorando e me excitando. Oi, mama, 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 bem devagarinho. Música 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 E ae Pereira de Tonafunk, cê é louco hein cachorreira Tá vindo igual um jato mesmo por cima das nuvens Quando cê foi ver já passou, já foi Entendeu mais nada mesmo esses caras aí Novinha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto E não para, vai devagar que eu tô gostando E a novinha tá adorando e me excitando Oi mama devagar e vem devagarinho Oi mama, 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 bem devagar Devagarinho Mama, 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 bem devagarinho Esse é o Dizê Pereira, tá tocando um pontinho Mama, 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 bem devagarinho Mama, 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 bem devagarinho Novinha não para, engole tudinho Mama devagar e vem devagarinho Oi mama, 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 bem devagarinho Mama, 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 bem devagarinho E não para de lambuzar que eu tô gozando E a novinha tá adorando e me excitando Oi mama, devagar e vem devagarinho E a novinha tá adorando e vem 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 pewna